Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui neste canal um conteúdo muito bacana para você que está estudando engenharia elétrica, eletrotécnica, mecatrônica, eletrônica ou instalações elétricas. Mas esse conteúdo também vai ser muito importante para quem já é formado ou já é um profissional de campo e não tem muito tempo a perder com teoria. Vou me esforçar para atender os dois interesses. Hoje eu quero falar para você sobre este motor aqui. Este daqui é um motor monofásico de duas velocidades, muito utilizado em sistema de refrigeração e climatização. Você pode encontrar em outros tipos de sistemas também. Uma particularidade deste motor é que mesmo ele sendo monofásico, a sua velocidade é controlada através do sistema de fechamento de bobina. Antes da gente ir para o conteúdo principal, eu gostaria só de te falar, de dar uma palinha sobre o controle de velocidade de motores monofásicos, que são ligados em fase neutro, 220 ou que seja 127 ou bifásico, fase e fase. Para controlar a velocidade desses motores, você pode fazer isso de duas formas. Através de uma chave eletrônica, onde tem um circuito eletrônico e um componente de potência chamado de triac, ou através do fechamento de bobinas. No caso, terá de ter duas bobinas, onde quando uma é energizada vai ter uma velocidade, quando uma chave seletora energiza a outra vai ter uma segunda velocidade. Para quem é da área de refrigeração e climatização, é importante saber disso. Por quê? Uma hora dessa você vai fazer uma manutenção em um piso teto, cassete de 36, 40, 60 mil BTUs, que normalmente o motoventilador tem esse tipo de motor. Um motor de duas velocidades. Você pode estar vendo uma hora dessa uma ventoinha girando lento, e você pode entender isso como um defeito, quando na verdade não é. Tudo bem? Aqui no primeiro comentário, eu vou deixar dois tempos marcados nesse vídeo. Um deles é onde eu vou explicar sobre o fechamento das bobinas e a identificação delas, vou falar sobre resistências e coisa e tal, e outro que eu vou simplesmente já ir direto ao ponto, falar sobre fios, cores e a conexão no capacitor. Fique à vontade para selecionar o conteúdo que mais vai te ajudar. Só vou deixar claro o seguinte, se um dia você precisar substituir um motor desse, e o motor que você está em mãos está bom, mas é usado, não tem mais etiqueta, não tem mais diagrama, se você não compreender a teoria que eu vou passar aqui, muito provavelmente você não vai conseguir identificar as bobinas e fazer a ligação. Por isso que a teoria é tão importante quanto a prática. Bom, vamos lá. Internamente, esse motor tem três bobinas com esse tipo de fechamento aqui. Perceba que temos um ponto comum aqui, que nesse caso aqui é ligado ao fio branco, que seria o comum. Inclusive, a fase que vai aqui vai para o capacitor também, o capacitor de partida. Em especial, esse capacitor aqui, para esse motor em específico, ele é de 5uF, pode ter uma diferença de mais ou menos 10%, ou seja, se você medir ele com o capacímetro, esse 5uF pode estar para mais ou para menos 10% apenas desse valor. A tensão dele é 380, tensão alternada, pode ser ligado na rede de 50 ou 60 Hz. Saindo aqui na borneira, vamos falar assim, a gente tem quatro fios, que são vermelho, marrom, preto e branco. Como já falado, ele tem três bobinas internas, e cada uma dessas bobinas tem uma resistência própria. Nenhuma tem a mesma resistência. Ou seja, se você medir aqui do comum, que seria do fio branco, para qualquer uma dessas outras extremidades aqui, considere que cada um desses fios aqui está vindo de um terminal de uma bobina, a gente vai ter uma resistência diferente. Beleza? Eu vou fazer essa medição aqui, com o multímetro, na escala ômega, fazer as anotações. Bom, como eu sei que o fio branco é o comum, ele está interligado nas três bobinas, de um lado de cada bobina que está interligada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um cabinho aqui, da ponta de prova, e vou primeiro fazer aqui com o vermelho. Perceba que nós temos 345 ohm. Vou anotar branco, vermelho, 45 ohm. Branco, vermelho, 344,9 ohm. Se você quiser, pode colocar um R também, está valendo. Agora, eu vou estar medindo do branco para o preto, 222,2 ohm. Vírgula 6. Agora, eu vou estar medindo entre o branco e o marrom, 281,9 ohm. Agora, eu vou fazer aqui o fechamento da borneira, de cada um desses fios, para cada uma das bobinas, incluindo com o capacitor de partida. Prontinho. Perceba nessa primeira etapa a lógica da ligação. Eu tenho aqui o neutro, poderia ser uma segunda fase, fase 1 e fase 2. Estou indo para o terminal branco, que é esse daqui, que está levando essa interligação para o comum de todas as bobinas. Deste mesmo neutro, eu estou indo para o capacitor, que é esse daqui. Digamos que viria para cá. E do outro lado, eu estou saindo para o marrom. E o marrom, por sua vez, ele entra no motor e vai para a bobina auxiliar, que é essa bobina de 281,9 ohm. Essa daqui. Então, restou duas bobinas ainda para a gente fazer a interligação, que é do fio vermelho e do fio preto. Essas bobinas, uma delas, a gente mediu 344,9 ohm e a outra 222,6 ohm. Essa parte teórica aqui é muito de interesse de estudantes. Por quê? Imagine só o seguinte, se isso aqui fosse uma questão para você responder assim, qual das duas bobinas vai me fornecer uma potência maior no eixo do motor? Com essas informações, você saberia fazer os cálculos? Se não sabe, quer aprender? Vamos para a segunda página. Eu desenhei aqui dois triângulos com algumas grandezas. É uma ferramenta muito importante para a gente fazer esses cálculos. Um deles, eu tenho tensão, resistência e corrente. O segundo, eu tenho potência, tensão e corrente. Como que eu uso esses triângulos? É muito simples. Se você, quando você sabe duas grandezas, é possível você calcular a terceira. Perceba que é necessário conhecer duas grandezas para poder calcular a terceira. Tudo bem? Então, se você, por exemplo, eu quero saber qual é a tensão, mas eu medi e eu tenho a resistência e tenho a corrente, então, você vai fazer isso. Você vai pegar a resistência, multiplicar pela corrente, você vai ter a tensão. Eu quero saber a resistência, eu vou pegar a tensão e dividir pela corrente. Eu quero saber a corrente, eu vou pegar a tensão e dividir pela resistência. Já nesse triângulo de baixo, se eu quero saber a potência, eu vou pegar a tensão e multiplicar pela corrente. Se eu quiser saber a tensão, eu vou pegar a potência e dividir pela corrente. Se eu quero saber a corrente, eu vou pegar a potência e dividir pela tensão. Aqui eu vou escrever aquelas duas resistências que a gente mediu. Então, no triângulo de cima, eu já conheço a resistência e conheço também a tensão, que é 220. Pronto. Já anotei aqui as duas resistências que nós medimos. Uma foi 344,9 Ohm e 222,6 Ohm. A questão é, qual dessas duas bobinas me dará uma maior potência para que o motor possa girar mais rápido ou mais lento? É isso que nós iremos calcular. Então, nós queremos saber a potência. Para eu saber a potência, eu preciso pegar a minha tensão, que eu já conheço, que é 220, porque esse motor é 220. Se fosse 127, seria 127. E vou multiplicar pela corrente, mas eu não conheço a corrente ainda. Para eu conhecer a corrente, eu vou precisar pegar a tensão e dividir pela resistência. A tensão eu tenho que é 220, e a resistência são essas daqui. Depois que eu tiver a corrente, é que eu vou calcular a tensão. Vamos fazer isso para cada um desses valores. Um detalhe importante, como eu falei aqui que eu já conheço a tensão, que é 220, poderia ser 127, poderia ser 380? Não, não poderia. Jamais você vai encontrar um equipamento monofásico ligado em 380. Direto não, a não ser que tenha um transformador. Porque 380, obrigatoriamente, o equipamento, seja ele qual for, deveria ser trifásico, deveria ser originalmente trifásico. Isso aí já é uma dica bônus, tá bom? Bom, aqui, eu já tenho a fórmula como que eu devo fazer. Eu preciso saber a corrente. Então, a corrente 1, que seria da bobina 1, é 220 dividido por 344,9 e a corrente 2, que seria da bobina 2, é 220 dividido por 222,6, tá? Mais uma vez, só para ser redundante, para calcular a corrente, eu preciso pegar a tensão e dividir pela resistência, tá? Então, vou fazer os cálculos aqui e já vou colocar os resultados, beleza? Prontinho. 220 dividido por 344,9 vai me dar 0,64 ampere ou 640 miliampere, caso queira. 220 dividido por 222,6 vai me dar 0,99 ampere ou 990 miliampere, caso queira. Agora, vou medir, vamos calcular a potência da bobina 1, que é a da resistência maior, e a potência da bobina 2. Eu coloquei aqui de P1, potência 1, e P2, potência 2. Vou fazer os cálculos e já volto. E já voltamos. E talvez você fique impactado com esses resultados. Olha só, potência 1, 220 vezes 0, 64, 140,8 watts. Essa daqui é a bobina que deu uma resistência maior, a de 344,9 ohm. E a bobina 2, que deu uma resistência maior, 220 vezes 0,99, igual a 217,8 watts. Ou seja, a bobina que tem a resistência menor vai proporcionar na ponta do eixo uma potência maior. Interessante, não é? Dá a entender que quem tem a resistência maior daria uma maior potência, só que, de fato, não é, como vocês podem ver. A bobina de menor resistência é que dá uma maior potência. Por que isso? Porque, é claro, a resistência resiste à corrente. Então, quanto mais eu limitar a corrente, menos potência eu vou ter. Não é? Porque essas bobinas são resistores, é como se fossem resistores em um circuito eletrônico. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Esse é o objetivo do resistor, é limitar a corrente. Então, quanto menor a resistência, maior a corrente, mais potência eu tenho. Beleza? Então, voltando aqui no nosso diagrama da primeira página, eu concluí que, quando eu energizar esse fio, o branco com o vermelho, aqui, que me deu uma resistência maior, eu vou ter a velocidade mais baixa. Geralmente, a velocidade 2. Geralmente, a velocidade 1 é sempre a mais alta, a velocidade 2 é a mais baixa. E quando eu energizar o branco com o preto, que tem uma resistência menor, vai me dar maior a corrente. Nesse caso, o preto aqui, vai ser a minha alta velocidade. Tudo bem? Nesse caso aqui, para eu energizar individualmente o vermelho e o preto, é necessário ter uma chave seletora. No caso desse equipamento, teria algo parecido assim. Daqui, ela vai interligar aqui no L e internamente eu tenho dois contatos assim. Quando essa chave seletora for para o preto, terminar o preto, vai me dar uma velocidade maior. Quando eu girar ela para o vermelho, vai me dar uma velocidade menor. nesse caso, é feito manualmente. Isso pode ser automatizado também através de outro tipo de placa eletrônica. Mas, geralmente, em ACJ é manual, você vai ter um botãozinho lá, um seletor. E quando tem placa eletrônica, existe relés. Vai ter um relé para velocidade 1 e um relé para velocidade 2. Deixa eu só pegar uma placa aqui. Olha só, isso aqui é uma placa universal utilizada em ar-condicionado. Perceba que ela tem aqui 4 relés, cada um referente a uma velocidade. Esse grandão aqui é do compressor, um desse aqui pode ser usado para uma boia ou outro tipo de chave. E tem um mais 3 relés. Nesse caso, eu poderia estar usando dois deles para ser a velocidade baixa e a velocidade alta. Para isso, obviamente, o motor tem que ter essa estrutura física internamente. Se não, você não vai conseguir fazer essa velocidade variar. Tá bom? Não confunda esse tipo de motor, você que é da área de ar-condicionado, não confunda esse tipo de motor de duas velocidades com esse tipo de motor aqui. Esse motor aqui é em 220. Ele tem a sua velocidade variada, mais é com aquele esquema que eu falei, através de uma chave eletrônica, tem um circuito eletrônico e tem um triac que faz essa velocidade aumentar ou diminuir. Nesse caso, ela não tem duas velocidades, ela tem várias velocidades. mas esse daqui que nós estamos falando, ele é de fábrica já configurada apenas para duas velocidades. Bom, eu fiz o que pude para te passar o melhor conteúdo da forma mais simples e resumida possível. se te ajudou de alguma forma, se inscreve neste canal, deixa seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários ou possíveis correções, porque às vezes a gente está gravando, pensa numa coisa, acaba falando outra, trocando uma palavra, se de repente eu errei em alguma coisa aí, muito educadamente, sua sugestão, sua correção será muito bem-vinda. Tá bom? Se você quer se especializar em instalação de ar-condicionado de 9 a 60 mil BTUs, entre no meu site lucianofreitascursos.com.br que lá eu tenho oito cursos profissionalizantes que eu gravei dentro das minhas obras, alguns deles, outros são aqui no meu laboratório, na minha bancada eletrônica, tem instalações elétricas, comandos elétricos, conserto de placas de ar-condicionado, manutenção de ar-condicionado inverta, enfim, tem vários cursos de especialização com preços muito acessíveis, tá? De um a dois anos de acesso e também grupo de WhatsApp para você bater um papo comigo no privado ou tirar alguma dúvida sobre as aulas, tá? Além de uma interação muito boa entre os alunos. Tudo bem? Obrigado, fica com Deus e até a próxima.